e preparado para fazer uma pesca hoje ó carretilha facãozinho o tambari não é não esquinha fresca ó ó olha só ó ó não é a coisa mais linda ó hoje é uma tropa que não vai pescar aí é tropa vela vela vai pegar hoje aí ó o tambari tá no jeito aí vocês viram e passa ali embaixo os carneirinhos aqui ó no ladinho os galinhas tá escutando aí falar aqui parado para poder olhar né ó os carneiros que linda daqui a pouco nós dessa aqui ó daqui a pouco pegar uns bruto hoje peludinho ali duro com o E no osso isso aí camada se Deus quiser vai sair uns peixe bom hoje para você tentar pegar uns bruto hoje aí Deus na frente Deus no comando se Deus quiser sair uns peixe top aí tentar acertar uns pintados Deus abençoe cada um de nós Deus nos guarda nos proteja que a pescaria vem se abençoar gente cheguei no Guiraí ó sol tá quase colocando ó que que é tão bonita lá em cima na boquinha gente que é uma ceba lugar top lambari de isca na rei aqui porque aqui é sossegado gente ó craminha baixa ó sem preocupação ó e olha o rio aí do lado ó maravilha pegar umas traíra hoje vamos né hoje não me educar mais traíra e tentar pegar peixe no rio lua cheia hoje tá gente e para mim a melhor lua que tem para pescar para você também né mas pegou peixe até hoje então vamos subir aqui e pegar umas traíra também né com certeza e vamos ver que vai dar aí vamos pescar tem muita gente que pergunta como é que é o isca tá aí que é lambari pescado para pegar traíra tá ó e eu coloco aqui na boca mesmo ó para pegar traíra não tem segredo ó e como é que você isca Clebeiro o Rafael aí ó ó ó se você quiser chegar até o final você chega senão aqui ó a carretinha e a boca eu mordei aqui para puxar para baixo ó agora aí mordei aqui ó ó ó ó ó quando ela para cá acertou tchau viola vamos pegar traíra tá aí cambada a carretilha tá armada aí ó lambari de isca vamos ver o que é que vai dar aí né se Deus quiser algum brutinho vai sair hoje Deus quiser vai as varas tá armada aqui ó você lembra como é que era aqui ó acabou para vocês verem aqui ó acabou pessoal aqui ó ó e aqui não tá pescando traíra aqui ó que era bom demais hein agora tá lá na porcaria tá aí a vara armada aí para pegar traíra ó que vara grande ó aqui ó ó ó e se bate alguma traíra perdida aí e aqui também traíra tem né perdida não ó ó a retira aqui ó armada também ele tá arrumando a e aqui acabou tudo gente que era tudo água e sobrou aqui ó só esse reguinho aqui ó vamos bater aqui um pouco não pegar nada nessa parte aqui vamos descer para baixo aí ó aí tem muito lugar para pescar para baixo aí vamos ver se nós sai algum peixe bom para nós vamos pescar novo produto dos clubeiros farolete de boca peça já o seu tá bom farolete da boca aí a farolete de boca dos clubeiros peguei o lelerme de compra o farolete dos clubeiros e leva o lelerme de graça para o lelerme de boca oferecimento os clubeiros para si como tração olha a gente que eu peguei de noite não acredito em certas coisas não nunca imaginava pegar esse peixe de noite brincando aqui ó nesse cantinho o que não gosta de piranha não não gostei eu gosto mais deixa eu soltar aí tá aí você quer é aí tá bom então e aí quando eu na boca dela que eu gosto de traíra você tá é louco é melhor que ela traíra né é é melhor colocar a boca o dedo na boca traíra né mas é doido na piranha dá uma olhada os dentinhos tem que um dentista né vai pegar feio para que cachorro né que é que é que na terra quebra o dedo olha gente vem recolhendo na minhoca um monte de banana que eu peguei ó por enquanto tá saindo nada só eu peguei esse monstro do do lagunés aqui ó solta ele né rafael vamos pegar mais aí gente o rei do chorão é chorão você acha é um monte de banana será saco essa aí na minhoca hoje é banana mesmo é a gente mande de banana o chorão pegou uma de banana bonita até é grande não sei que ele tá aí é brabo então aí só tá saindo na minhoca né só por enquanto não na barriga nada não vai dar graça não acho que mais tarde pega um peixe grande na barriga olha ele lembra tá aí na minhoca só tô aí na na barriga ó isso mesmo né tá aí na minhoca e eu na barriga isso aí vamos ver se pega mais aí olá cambada a lua saindo coisa linda o top lá o celular procurando foco e ele lembra que eu quero pegar outro olha como que tá grande aqui deixa eu diminuir um pouco o tamanho dele olha lá coisa linda vamos ver se nós pegamos bruto aí vamos tentar menino de deus tá complicadíssimo hoje gente então é tá tudo armado aí uma claridade que a lua tá fazendo da manhada tá beliscando tá rapaz tá deixa beliscar olha olha tá mesmo cara olha eu quero que leva ó a claridade bonita da lua , olha isso e mais fácil pé chega né Tinha que pegar mais fácil não e no escurão que é mais difícil pega mais olha que mais bonito pega esse peixe aqui já 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 acho que já está aí pegado será? não está nada top hein não gostei, bora pescar hehehe, cambada tá aí cambada, estamos aqui na ativa ainda a lua deu uma clareada boa depois que tem uma briga aqui para ver se pega o peixe, perdendo um jaqueto facho então, e aí o vara está armada lá no canto, o vara traíro essa aqui está armada com lambaria ele disse que perdeu uma puxada forte aí não sei, que eu não vi estamos aí na luta está difícil se eu tivesse trazido bolachão do Rafão eu já tinha pegado um peixão como eu não trouxe bolachão do Rafão e suco do leve a receita é para você pegar o peixão não trouxe, não ia pegar tem bolacha vai ficar saindo à vontade hoje nada de bolachão do Rafão olha a lua lá está faltando um peixão para dar força para o peão aqui para dar uma briga boa aqui estamos na luta gente estamos na luta aí vamos desistir, desanimar não não desanimar não se Deus quiser daqui para ir embora pega pelo menos um peixe mais ou menos se Deus quiser dê paciência lua cheia uma das melhores que eu acho está faltando os peixes estão mais da graça aqui está bem seco as lagoas estão secando complicado mas está aí estamos aí na luta a água está meio fria mas mesmo assim os corpos estão pegando bem piau essas coisas o rio Guiraí está meio ruim mesmo se forçando esperar dar um final de ano para esse cara aquele monte de chuva que está precisando poder esse rio encher até a boca e voltar a pegar bastante peixe vamos ter que continuar firme na batalha mesmo se não pegar vamos continuar tentando pegar uma hora sai um bruto olha o tamanho do toconaré que eu peguei olha o tamanho meu pai do céu é grande demais cara estou tomando linha estou tomando linha olha só isso cara soltou 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 consegui tocou no arefi da cola até que enfim mas o que será que é rapaz rapaz peixinho brabo abaixa a mão um pouco que pegou minha linha tem uma linha bem aí mãe de banã está aqui no meio do mato é? é olha o tamanho do mato olha só rapaz mão de iguaçu agora eu fiquei feliz até tirou o dedo né ah não você já pegou uma piranha peguei melhor que tu já mata você quer cantar galo com banana e um chorão que chorão? que chorão? que larão bota um monte de iguaçu ou um monte de banana aí eu peguei uma piranha e um monte desse daqui que vale para todos teus será que não? você está querendo se achar com meus peixes? mas rapaz aqui ó bem melhor do que tu será que não? olha gente estava cantando de galo com os peixinhos velho barrela olha que coisa mais linda ó esse aqui é peixe top ó negócio é minhoca mesmo tem jeito não gente tem que arrancar bastante minhoca e pescar naquilo aí se o chão não deixar né olha o tamanho do bruto olha o tamanho desse bruto cambada de abençoado ó ó bonito né Guilherme pega mais pessoal tá aí o resultado da pescaria de hoje tira o faroleiro por favor isso é esse mandinguaçu grandão aí top esse manding banana né piranha soltou os lambari não vai ser estragado tá pessoal vai vai fritar né Guilherme vai fritar todinho não deu para gravar pegando os lambari foi tão gostoso gente uma atrás do outro nós não esquecemos o celular né Guilherme isso é uma prova mesmo o cara que faz vídeo esqueceu o celular o material que grava né mas tá aí ó deu para pegar uns peixinhos bons aí fazer um freitinho lelelerme tem tem tira aí o farolete aí é eu né tem lelerme tem xepetel para torar isso aqui no dente né amandinha e a outra ainda né Patrícia né e o girafales também que come com beleza né aí gente finalizar o vídeo beleza assim com esses peixinhos valeu até o próximo vídeo se Deus quiser vai ser melhor que esse valeu tchau 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 tchau